Olá a todos malta, daqui com vocês é o Dizer e no vídeo de hoje trago então aqui um novo vídeo de PES 2019 e malta, desta vez como vocês estão a ver pelo título e talvez também pela thumbnail, vocês vamos ter então neste vídeo um ball opening muito, mas muito especial. Malta, hoje temos então os 3 grandes representados aqui no PES, no ball opening, temos Benfica, Porto e Sporting, que são os 3 clubes com mais nome em Portugal e são os 3 clubes que a gente tem a possibilidade de sacar aqui bolas pretas ou amarelas, digamos assim, porque há aqui alguns que têm bolas amarelas. Bom malta, antes de mais, deixe o vosso like, é muito importante, subscreva o canal para não perderem qualquer tipo de vídeo, seja de PES, FIFA, eventos ou qualquer outro jogo que vá sair, incluindo tipo de WWE, por exemplo. E malta, acima de tudo, respeitem os seus comentários e digam-me aí nos comentários qual é o vosso clube. Porto, Sporting, Benfica ou outro clube português. Malta, é assim, eu gostava de ter aqui outros clubes aqui representados, mas aqui no PES só temos hoje Porto, Sporting e Benfica. Temos Benfica Club Selection, Sporting Club Selection e Porto Club Selection. Ou seja, cada um destes custa 100 coins, vamos por assim, ok? E eu só posso abrir 3 de cada, sendo que eu tenho 1169 créditos, eu vou gastar pelo menos 3 bolas destes 3, ok? Aliás, assim, no total vão ser 9, mas vão ser 3 de cada, ok? Por assim dizer, ok? Bom, vamos começar aqui com os jogadores Benfica. Temos 75% de probabilidade de sair uma bola preta e 25% de sair bola amarela. As bolas pretas aqui no Benfica é, então, Jonas, temos aqui também Peja, Toton Sálvio, temos Rafa Silva, Jardel e Vlaco Dimos. Por último, e não menos importante, temos então 2 jogadores a bola de ouro, temos Grimaldo e temos Pizzi. Pizzi e Grimaldo têm 84%, mais um pontinho para cada um dá 85%. Vocês viram nos últimos Bola Oprings que nos saiu, então, Alejandro Grimaldo de 85, se não me engano. Era bola laranja, não, roxo. Era uma bola roxa, que era uma bola especial Team of the Week, ok? Que ele estava na equipa da semana. Vocês estão aqui a ver, basicamente, qualquer destes jogadores me interessa para a minha equipa, ok? O Grimaldo não, porque eu já tenho o Grimaldo in form, ok? Agora, aqui no Sporting vai ser diferente, temos 50% de probabilidade de sair Bola Preta e 50% de sair Bola Amarela. Opa, aqui já é mais complicado. Ou seja, a parte de cima é Bola Preta, a parte de baixo é Bola Amarela. E como é que é possível o Bruno Fernandes ser Bola Amarela como malta? Não entendo, não consigo entender. O Bruno Fernandes, que supostamente... Pá, eu na minha opinião, o Bruno Fernandes é o melhor jogador do Sporting, na minha opinião, ok? O Bruno Fernandes é o melhor jogador do Sporting, é a Bola Amarela, ok? Bas Dost, Nani, Coates e Marcos Acunha são Bola Preta. Depois temos Giovanni Cabral, Freddy Montero, Bruno Fernandes e Godelli, que são Bolas Amarelas. Uau, uau, malta. Aquela do Bruno Fernandes deixa-me um bocado... Agora, aqui no Porto, temos 100% de Bola Preta. Ou seja, todos os jogadores que nos vão sair aqui vão ser Bolas Pretas. Casilhas, Alex Teles, Marega, Felipe, Maxi Pereira, Edra Militão, que está no auge, digamos assim, do mercado. Oliver Torres e Otávio são, então, os jogadores que nos podem sair aqui nas Bolas no Porto, ok? Malta, é assim, antes de coiso e antes de abrirmos aqui qualquer bola, vocês sabem que eu sou portista, mas que este canal não se vê pelo clube, ok? Vocês sabem perfeitamente, e já vos mostrei várias vezes. Aliás, eu tenho, então, vídeos no estádio do Benfica, no estádio do Porto, no estádio do Sporting. E vocês sabem perfeitamente que eu aqui, apesar de ser portista, não uso o Porto como favorito, digamos assim, ok? Se o Porto estiver mal, está mal, ok? A gente tem que admitir isso. Neste momento não está. Neste momento, para mim e para muitos de vocês, o Porto é a melhor equipa portuguesa a jogar aqui no nosso campeonato. E até lá fora, digamos assim. Portanto, hoje vamos abrir aqui três bolas, digamos assim, de cada clube. Vamos começar aqui com o Sporting. Vamos começar com o Sporting, vamos gastar aqui 100 moedas de MyClub. Deus queira que saíssem, tipo, todas bolas pretas. E que não saíssem repetidas, acima de tudo. Já sabem que isto vai sempre para Portugal. Bora, malta. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Bola preta. Quem é que vai ser, malta? Eu aposto no Coates, por causa das fitas. É o Coates, sim senhor. O Coates usa aquelas fitas nos pulsos. É o Sebastian Coates. Mas, ex-jogador do Liverpool, neste momento está no Sporting. Como vocês estão a ver, é um grandíssimo central. E era isto que eu queria vos dizer, malta. Apesar de... Eles vão vestir sempre a camisola do Porto, ok? Vai ser estranho, eu sei. Mas é o clube que eu tenho no meu clube, ok? Digamos assim. Bom. Já temos Sebastian Coates. Vamos abrir aqui um do Benfica. Agora, vamos abrir um de cada vez, ok? Vamos abrir um de cada vez. Agora, Benfica. Pá, sei lá, malta. Sei lá. Eu conheço o Toto Sálvio, pessoalmente. Era bacana, por exemplo, aqui o Sálvio. Era fixe, malta. Eu conheço alguns jogadores dos clubes principais. Vai sair bola preta. Eu acho que é o Vlaco Odimos. Exatamente, malta. Guarda-redes. Muito promissor. Muito promissor. Aliás, o Benfica, nestes últimos anos, não se pode queixar de guarda-redes. Temos casos do Ederson ao Vlaco, Vlaco Odimos. E cá está, malta. 85 com guarda-redes. Eu acho que tinha. A guarda-redes quem era? Era o Buffon. Já nem me lembro, malta. Já nem me lembro quem é que tinha a guarda-redes. Vai ser agora, neste momento, o Vlaco Odimos. E ele, claro, vai vestir sempre a camisola do Porto aqui no clube, ok? Duas bolas pretas já aqui, malta. Brutal. Bora. Vamos agora abrir uma do Porto. Do Porto. Eu conheço alguns jogadores, especialmente Danilo. Conheço também o Sérgio Oliveira, conheço o Otávio, ok? E vamos, então, arrancar, malta. Bola preta. Uh! Estamos com sorte. Eu digo que é o Alex Teles. Alex Teles! Bem jogado. Está parecido. Está parecido. O Alex Teles está parecido. Ok. E a vestir a camisola está... Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Mais ou menos. Acho que a cara do FIFA está mais parecida aqui com o Alex Teles. Mas, bom. Temos já três bolas pretas dos três clubes. Quem é que eu abriu primeiro? Foi o Sporting. Vamos abrir agora outra do Porto. Vamos ao Benfica e vamos ao Sporting. Assim é que é. E depois retornamos novamente. Bora, malta. Bora, bora, bora. Estamos a ter sorte. Três jogadores diferentes. Três jogadores de bola preta. Vamos, então, para Portugal. Para o Estádio do Dragão. É mais uma bola preta. E, supostamente, um Alex Teles. É o... Quem é este? É o Filipe. É o Filipe Central do Porto. Central de 29 anos. Ex-Corinthians. E cá está ele. Filipe. O seu equipamento habitual. Cá está. Agora. 87, malta. 87 Central. Muito, muito bem. Vamos, então, agora aqui ao Benfica. Vamos ver o que é que sai aqui no Benfica. Pai, eu queria todos menos o Grimaldo, malta. Porque eu tenho o Grimaldo de uniforme, ok? Aliás, já vos vou mostrar a minha equipa. E vocês vão ver que eu tenho lá o Grimaldo de uniforme, ok? E que é muito melhor que este que está aqui. Sai bola preta. Não é o Vlaco de Imos. Vocês já sabem. Vai ser quem? É um Central. Jardel. Jardel. E está. Centralão do Benfica. Está muito parecido. Muito parecido. 32 anos. Jardel. Ok? Ok? Grande Central. Grande Central. Ex-Olhanense. Já está há bastantes anos no Benfica também. Bem jogado. Jardel. Zão aqui na nossa equipa. Vamos abrir agora um do Sporting. Pá, malta. Eu vou ser sincero. Eu gostava de ter o Bruno Fernandes para o meu make-up. Pá, mas o Bruno Fernandes é bola amarela. What the hell, malta. Não entendo. Não consigo entender. Não consigo. Não consigo. Bora lá. Bola amarela. Vai ser Jovane Cabral. Vai ser Jovane Cabral. Tem que ser, não é? Era o Jovane. Jovane Cabral. Aí está. Também conheço o Jovane Cabral pessoalmente. Conheci-o na Lisboa Games Week. Cabo Verdeano. Ele pode até... Aliás, eles dizem que o Jovane Cabral pode se naturalizar português e jogar pela seleção portuguesa. Vamos ver. Ainda é um jovem prodígio do Sporting. Não está nada parecido. Nada, nada, nada parecido. Ok? Temos a primeira bola amarela e esse, malta, felizmente não é um jogador repetido. Ok? Felizmente não é um jogador repetido. Agora. Agora quem é? A gente começou Porto, Benfica, Sporting. Agora vamos novamente ao Sporting. Bora. Ai, apá. Eu gostava de ter o base de oce para a ponta de lança. Eu acho que quem é que eu tenho a ponta de lança? É o Salah? Eu nem me recordo quem é que tem. O Carlos Esteves, não sei. Preferia ter o base de oce agora, sinceramente. Bola preta. Não é o Coates. É o Acunha. Já, está a driblar é o Acunha. Tem de ser. Marcos Acunha. E no Sporting. Eita, o Bode é parecido. Está muito parecido. No Sporting. Calhou-nos. Pensava que ele era mais novo. Mas, por acaso, malta, vou-vos dizer. Pensava que o Acunha tinha 24 ou 25 anos. Já tem 27. Mas, bom. Malta. O que é que eu vos posso dizer? O Acunha é bastante bom porque eu, a média e esquerda, tenho quem? É o Sterling. Eu já vos vou mostrar mais ou menos a minha equipa, malta. Já vos vou mostrar. Ok. Tenho mais uma bola do Porto e mais uma bola do Benfica. E depois, claro, falta-nos aqui abrir um jogador da semana. Que eu também vou abrir neste Bolo Opening. É pá. Aqui o interessante, claro. Não me importava que ter aqui um Soares, um Cavani ou um David Guia. Ok? Mas, pronto. Vamos ver. Outra vez. Esperem lá. Deixem-me só. O Pepe está sempre aqui na Team of the Week, malta. What the hell? O Pepe está sempre aqui. Ok. Vamos abrir agora onde bem fica. Convém que não saia nem Vlaco Odimos, nem Grimaldo, nem Jardel. Ok? Vamos ver quem é que vai sair. Bola Preta. É o Jardel. É o Jardel. A sério? É o Jardel. Ah! Bola Preta Jardel. Come on. Agora tenho dois Jardéis, malta. Jardéis. Meu Deus. Ok. O Benfica não tivemos muita sorte. Vamos abrir então a última bola dos três grandes. E vamos começar aqui com... 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 E pá. Bola Preta. É garantido. Ok. Gostava de ter o Otávio. Gostava de ter o Marega. É o Guarda Redes. É o Casilhas. Casilhas. É o melhor jogador do Porto. Dez bola opening. Se não me engano tinha 86, não era? Icar Casilhas aqui a saltar-nos então para o clube 88. Madre mia. Vlaco Odimos. E Casilhas. Não posso pedir mais nada. Não posso pedir mais nada. E aí o Casilhas está um bocado estranho. Um bocadinho só. Ok? Vamos então abrir a última bola de Team of the Week. Que é esta que está aqui. Ok? Ok. E aí a Soares. Partíamos isto tudo, malta. Partíamos isto tudo. Soares. Vamos para a França. O que é que... Paris Saint-Germain. Nice. É o Draxler. Julian Draxler. Julian Draxler. Suu. Uau, malta. Muito bacana este bola opening. Malta, não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito, mas muito importante. Ok? Julian Draxler a saltar aqui para a nossa equipa. Jogador. Crack alemão. E agora? Falta-nos um premium agent. Os jogadores que terão... Quero mesmo usar este agente. E há... What? Não sei o que é que é isto. Mas vamos ver, malta. Vamos ver. Eu não sei que mensagem... É a primeira vez que me sai aquela mensagem. Vamos para... O que é isto? É um jogador... Free? Planté Heart. Alemão. Um jogador... Ih, não, mano. Ah, isto é um jogador livre. Quando ele... Sai-nos o Roland e sai-nos o Ardo. Ok. Ok. Isto não foi muito bom. Certo? Podemos ainda abrir mais um. Uau. Uau, malta. Isto é um grande da bola opening. Porto Bifica Sporting. Draxler a saltar também aqui para a nossa equipa. Vamos para a França. Ai, por favor. Vai para o Paris Saint-Germain. Bola amarela. Isto é o quê? Lille? Isto é o Rufia. Saint-Étienne. Rufia. Aqui, guarda-ridos. Da França. Rufia. Está bastante parecido também. Isto é a Saint-Étienne. 84. Mais um que pontuação era 85. Era a bola preta. Depois temos aqui o Tierney. Velocista também. Tierney. Acho que é Kevin Tierney. Acho que é o nome dele. Bom. Agora. Agora. Nós este não podemos abrir. Ah, podemos abrir mais um Player of the Week. Bora. Malta. É gastar tudo. A gente pode. A gente gasta tudo. Ok? Siga. Vamos para a França. E é para a Ressens-Germain. Cavani. 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 Bola preta. É o Cavani. É o Cavani. Ou o Marquinhos. Marquinhos. Está bem agora? Não tira a bola. Não tira mesmo. Ai, é que eu tive que ser do Varal. Jesus. Marquinhos. Marquinhos. Ai, a malta. Olha este bolo. Eu aprendo. Vocês não se podem queixar. Vamos aqui ao Magic Moments. O que é isto? Magic Moments. Vamos ver o que é que há aqui. 23 bolas pretas. 112 bolas amarelas. E 315 bolas. Prateadas. Quais são os jogadores? Magic Moments. Ui. Ui. Meu Deus, malta. Meu Deus. Temos ali o Ronaldo. Eu acho que não tínhamos o Messi. Mas temos o Ronaldo. Ai, mano. Vai para a Itália. Vai para a Juve. Please. Ai, acabávamos em grande. Partimos o Staminet todo, malta. Partimos o Staminet. Vamos para a Inglaterra. Também já não é mau. Mas bola preta. Bola preta. Bola preta. Bola amarela. Vamos para o Liverpool. E é o Shakiri. Sherdan Shakiri. Jogador suíço. Máquina. Máquina. Vai dar um upgrade de certeza. 82. E ele já teve também a ser várias vezes dado para o Porto. Na altura que estava no Basel. Genduzi e Roger Guedes. Sendo Shakiri e Genduzi. Man, o Genduzi é bala prata. Como é que é possível? Para mim, é um dos melhores jogadores do Arsenal neste momento, malta. Genduzi. Jovem promessa da França. Máquina. Médio defensivo. E agora, vou-vos mostrar aqui os membros do MyClub. Vou-vos mostrar aqui mais ou menos a minha equipe. Ah, o meu avançado é o Lorenzo Insigne. E cá está. Temos aqui o Grimaldo. Team of the Week. Como vocês estão a ver. É o jogador da semana. Ai, a modra minha. Tenho boé de bolas roxas, malta. Temos Alex Teles. Casillas. Felipe. Foram os jogadores do Porto que nos saíram. Temos Jardel duas vezes. Cá está. Ok. Temos Jardel duas vezes. Não sei o que é que eu vou fazer agora com eles. Temos Marquinhos. Temos Julian Draxler. Mkhitaryan. Temos este que é o Vlaco Odimos. Aí está. Coates. Também temos Acunha. Mas tem mais um jogador do Sporting. Ah, está aqui. Giovanni Cabral. Aí está. Ok, malta. Como vocês estão a ver. Eu tenho aqui montes de jogadores. Muitos deles são cracos. Ok. Como vocês estão a ver. Agora. Não sei o que é que eu tenho de fazer aqui com eles. Ok. Como vocês estão a ver. Muitos não sei o que é que eu tenho de fazer. Posso vender aqui alguns. Dispensar. Vou ganhar, claro, algum dinheiro. Mas bom. Malta. Espero acima de tudo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante. Ok. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam da nossa equipa. Digam-me aí qual é o vosso jogador favorito do Benfica, do Porto ou do Sporting. Ou do vosso clube favorito. Digam-me se vocês são portistas, Benficaistas, Sportingistas, Brecarinses, Vitorianos. Digam-me o que é que vocês são. Ok. Digam-me o vosso clube. Que é para vermos aí nos comentários qual é o clube que aparece mais. Ok. Malta. Acima de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto que é muito importante. Passem no canal que tem lá montes de ball openings. Tivemos muita sorte neste aqui. Na minha opinião foi provavelmente o melhor ball opening que alguma vez eu fiz no PES 2019. Já ia dizer no FIFA 19. E é isso, malta. Um grande abração a vocês todos. Portem-se bem. Fiquem bem. E tchau. E tchau.